E quando for fazer, o meu alfabeto de novo é I de inocente. Caralho, cara. Como é que dropa a arma mesmo? Não, mas visível é muito melhor. Que enfila no seu rabo. Ah, o que? Olha, Caio, você, por favor, me respeite. Que de papo? Me respeite, porque eu não estou gostando dessa sua atitude imoral. Pô, presta atenção. Detetives fora de videos aqui. Aí depois está aí com os vídeos tudo amarelinhos, não sabe porquê. Cara, é... Tem quantos assassinos, só dois? Acho que dois, né? Ah, são dois. Tô perguntando quantos são, Cavaco? Pra mim é o Cavaco. Acho que o Cavaco vai matar, hein? Vai começar, DJ. Cavaco? Cavaco se entrega? Alô, alô, alô. Caralho, mas que zona. Nossa, mas que bando de youtuber amador do caralho, tá entendendo? Cara, que ninguém, porra, telefone. Só falta alguém começar a comer aí, né? É... Não gostei da referência, não. Tem meio dislike. Ó, eu tô de olho aqui nos meliantes, hein? Tá travando um pouco aqui, hein? Não, pera. Ó, ó. Onde está Cavaco? Tá em cima do ferrado de sniper lá, ó. Ó, Cavaco, você já é o suspeito número um. Ah, que isso? Não, eu morri. Eu morri, eu morri, eu morri caindo. Ai, você morreu hoje em dia, hein? Morreu pra vida. Eu caí! Morreu pra vida, hein? Pô, mano, não era intenção, gente. Não era intenção. Olha o Cavaco treifando no teto lá, ó. Mas eu era inocente, tá? Eu tô aqui na igreja. Dá uma olhada no corpo, hein? Aí fica complicado, né, velho? Aí fica complicado. Cala a boca, velho. Pô, quem entrou na igreja aqui agora? Eu tô aqui, não. O que que tem a ver com ser careca? Ó, não tô sozinho, ó. Tem gente lá em cima lá, ó. Desceu uma escada lá. Ó, tio Zé. Eita, olha isso. Cara, o Didi é a foto do Gang Beast verde, é isso? Quebra o vidro, primeiro. Eita! O que é isso? Ô, caralho! Tá, olha só. Eu passaria em amarelo. Olha só, acabaram de dar um tiro. Não fui eu que atirei, não. Detetive. Escuta, merda! Acabaram de dar um tiro no meio aqui do pátio. É alguém que tá em seis. Você que atirou, então, cara? Cara... Ele tá vindo pra cima de mim. Quem tá em cima? Não, não, não. Quem tá em cima? Eu tô aqui em cima da casa. Olha só. O Didi, o Sam tá aqui. Eu sou inocente, velho. Eu sou inocente, velho. Não, eu acho que é o Sam. O Didi tá hurt. O Didi tá hurt. Cara, não fui eu que atirei você, não, Didi. Ai, ai! É o Zero, é o Zero! Foi o Zero? É o Zero, é o Zero. É o Zero, é o Zero. Não, 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 não. É o Zero. Então, o Cavaco aí, eu matei. O Cavaco tá me acusando a torre, hein, pra libertar. Cavaco era inocente, Cavaco era inocente, matei já. Ah, o Cavaco. E o Zero não era? E como você sabe que não era o Zero? Você tá se vingando, galera, daquele dia que todo mundo matou. Então é... Então... Bruno, Bruno, Bruno. Não, só, não, só, não. Morreu foi o Zero. O Cavaco falou que morreu e não matou o Zero. Aí pega o Zero, pô. Ele matou o Cavaco aí. O Jason é o detetive, é isso? É. Exatamente. Pai é um bom detetive, quem não vai respeitá-lo? O Caio tá esquivito na janela ali, lembra que tem dois assassinos né? Eu vou falar uma coisa, pão matar o Leo, pão matar o Leo, pão matar o Leo É o Leo? Não, eu não, eu sou inocente Mata, mata, pode matar, pode matar? Cadê o Leo, cadê o Leo? Eu vou matar na foto, então vou matar, vou matar Eita, abaixa muito tiro Tão crivando em bala, tão crivando, tão crivando Aí moleque, na moral um herói, o herói, o Piccolas voltou moleque, vamos sair Cadê? O Piccolas Era ele, era ele Era inocente O Piccolas voltou, cara? Você é o lixo Você é o lixo O Foxy morreu aqui em cima desse prédio que eu não sei como é que tá, porque tá todo rosa Aí ó, mataram, 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 mataram Mano, é o Sam Tem muita gente, ó, ó, você morreu foi o Sam É o Sam Eu tô com ele aqui Não, ele não atirou em mim Virou, virou, virou Morreu o Sam O detetive morreu? Não, não sou eu O Didi Tá de sacanagem A lei morreu, agora é terra de queijo É a guerra da carne É a guerra da carne O Didi Didi, cara Eu tô com o turtle Quase certeza Quase certeza É o pé É o pé Quase certeza que é o Didi Quase certeza que é o Didi Quase Ah, na nossa O meu anotinho Vocês, velho Quase certeza O tempo passa, vem se sentindo cada vez mais Cadê, cadê o Didi, Sam? Cadê o Didi, Sam? Eu vazei, eu vazei, cara Ó, o Didi Escutem, escutem, o Didi é o bichinho verde, e ele tá meio suspeito. Meio? Que isso, que isso, que isso? Ô Didi, você tá vivo? Ó, eu tô atirando em mim da janela ali, ó. Ai, crush, 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 crush! Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Eu achei que era o Didi, foi mal, foi mal, foi mal. Não é o Sam não, que me adianta estar embaixo da janela ali. Ó, se eu morrer aqui é o crush. Se eu quiser, eu tinha te matado, né, Bruno? Não sei pra não descer, não sei pra não descer, zero. Eu vou lá matar. Ai, não, Bruno. Zero. Tô chegando, tô chegando, zero. Atira não, sou eu, sou eu, sou eu. Sou muito burro, mano. Achou, achou zero. Eu também, inclusive. Te conheça. Te conheça. É o Sam zero, é o Sam zero, é o Sam zero, é o Sam zero. Que isso, cara? Eu tava em cima, ele tava ligando o tiro, agora eu. Se eu ver o Sam, se eu ver o Sam, eu vou meter bala, zero. Cem por cento. Ah. Ah, nada, cem por cento. Bala. Cadê o Piccolo? Eu vou atirar, então, hein. Eita, aquele barco! Pra que isso, cara? Pra que isso, arma X? Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. É o arma X, hein, galera. Ele atirou no zero agora pra mim, cara. Pera, mas tu morreu, Sam? Ele atirou em você do nada? E aí, ó, o zero tá vindo aqui, ó. Filha da puta. Cadê? 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 Aê, tu viu que não fui eu, né, Zero? Eu vou matar que chegar perto de mim, só. Vem lá. Todo mundo é machucado. É você. É o arma X, é o arma X. Acabou de me dar um tiro. Cadê? Acabou de me dar um tiro. Zero, é o arma X. Fica ligeiro. Ele tá aqui dentro dessa casa, cara. É eu, aqui sou eu no teto, ó. Zero, sou eu no teto. Tá nessa casa, cara. Ai, na moral, ai, vão os dois pro inferno. Proz, na moral. O Sam, o Sam, o Sam vai ter que acertar as contas dele com o Alá, tá? Depois disso aqui. Como pode, cara? Eu falei, se eu morrer, o Proz fica quieto. Ai, o Kai tava ali olhando a janela. Vai queimando no mar. Vai tomar no teu cu. Mas o dele é a sapecada. Não, olha, olha. Fala assim. É o Croz ou o Sam? Ai o Sam matou o Croz. Igual que foi pesado. Ninguém percebe. Rapidinho, rapidinho, galera. Calma aí. O Nerd H... Não. Nerd NHV virou um novo sub. Muito obrigado, Nerd NHV. Vambora pra próxima aqui, que o negócio tá interessante. Eu sou inocente novo, hein? Inocente novo. Eu sou inocente novo. Eu estou perto do Pico. Se eu morrer... Eu sou tão inocente que nem arma eu tenho, vô. Inocente. Eu sou inocentaço. Inocencio. Na real eu sou inocencio coita. Sai de perto, Croz. Sai de perto de você. Croz não dá não, mano. Olha só. Inocencio Pereira Franco. Olha só, você me respeita. Veja bem. Veja bem, Kai. Veja bem, Kai. Veja bem. Ó, o Pico está do meu lado, ele vai me matar. Já tô rolando. Não tem problema nenhuma, caralho. Quem tava era o Digi do teu lado, filho da puta. Olha que... Que soldado. Que soldado. Eita, poeta. Chamo a mãe de... ... Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, estou na janela aqui. Mas tudo bem. Como assim? Você tava ali dentro daquela coisa rosa, aquele cabelinho rosa que na canada. Olha só. Ele morreu, hein? Ele morreu, hein? Deram? Cagada a carne. Agora é desorda. Agora é desorda. Galera, é o Zero. É o Zero que tá com o Sniper. Também acho que é o Zero. É o Zero silenciado. Ele tá de Sniper. Eu vi você atirando, Sam. Aí, olha só. Acabei de ter o Zero, ele tá com a Sniper boa na mão mesmo. Pode pegar o Zero. Boa, boa, boa. É um saco. Eu tava ativando de longe, Zero. Você acha que porra? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. É o Didi, eu acabei de ver. Não fui eu, foi Sniper. Ó, você morreu. Eu não acredito não, pra mim foi o Didi, mané. Eu vi o Didi atirando. Eu vi ele atirando de 12. Aí, mata o Didi. São duas testemunhas oculares. Mas podem ser dois amigos que encontrou também, né? Aquele filho tá quebrado ali em cima, galera. É. Eu não faço compor com ninguém, porque eu sei inocente, velho. Uhum, uhum. Rapaz, rapaz. Tô aqui na meiuca, tô aí a diva aqui. Tô sem bagagem, tô sem bagagem. É o Didi, é o Didi, é o Didi. É o Didi, é o Didi. É o Didi, é o Didi. O Didi tá em cima do teto sozinho. Matei o Foxy, era o Foxy. Matei o Foxy. Não, 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 não. Quase que eu morri caindo de novo, mané. Se eu morrer que eu caio, hein. Seu não, seu não, bro. Eu sabia que era o Foxy de Sniper, velho. Matei ele. Mas o Didi pode estar metendo bait, viu? Não, mas o Foxy tá... O Foxy tá... Gaguejou. Tá muito suspeito de Didi, mané. Tá muito suspeito. Eu matei o Foxy, velho. Cara, até agora eu acho que eu vi você matar o arrombado lá que eu não sei quem foi. Foi o Foxy de Sniper. Tira de Sniper, de algum lugar. Cara, eu não acho outra arma, cara. Não dá uma arma boa. Fez a B, hein. Ó, arma x, eu tô com o Picos, se eu morrer for o Picos. Tá achando que é o Croix de novo, velho. Eu também acho que é o Croix. Mas é o que? Não posso fazer nada, velho. Não sou eu, não. Só que é o seguinte. Eu poderia ajudar vocês nessa busca aí, né? Que é matar o assassino. Então eu gostaria de permanecer aqui com a minha humilha de vida. Ah, entendi, cara. A mesma humilha de vida que me matou no outro jogo. Não, veja bem. Veja bem. Ah, você morreu o Croix, hein? Ele tá aqui paradinho aqui. Fala louco. Caramba, eu tô perdido aqui, cara. Carapy do labirito, sei o que isso... Oh, Didi... Eu sou eu, matei o говор30 Eu não tenho essa opção. E você, Didi? Será que você tem? Eu tenho, eu tenho, pô. Tô ligado. Quem é a Diva? Sou eu. Cara, ninguém matou o Didi ainda, gente. Ô Bruno, vamo andar junto. Eu escutei um sniper aqui. Nossa, eu morreu o Didi. Eu tô de M16, então. Tô andando junto com o Bruno. Cadê o Caio? O Caio é um soldado. O Caio realmente tá meio esquisito. É você que tá sumido, Dejano. Ele tá perdido no soco, agora que eu desci. Eu tô em cima da galera. Eu confio mais no Dejota, porque ele tava protegendo o Fox. O Caio tá muito calmo, eu não sei se ele... Mas o Didi gaguejou, velho. Não pode gaguejar aí não? Não, pô. Não pode ser gaguejado. Esse preconceito aí, Bruno. Não, nenhum, velho. Jamais. Cara, o Didi tá vivo ainda, gente? Você achou esse puto vivo? Ele matou um terrorista no Dejota. E o Caio. Eu tô na moral. Mas o Fox era o terrorista também. Era, era. Acho que tá na hora de fazer um julgamento aí no meio. E eu matei de graça. Ele é o Ex, ele é o Ex, sim. Ô, Croix, cadê você, Croix? Tô aqui no prédio, em cima aqui, ó. Aí depois de atirar já era. Cadê o Sam também? Eu aqui não vou ficar nesse bololô aí, nem fudendo. Acho que o Sam morreu. O Sam morreu de Sniper pro... O Picolas! Fox. Olha só. Eu consigo subir aqui? Não consigo. Mas que eu tô com medo fudido do Plic... O Plic... O Plic... O Plic... Pericles! Plic... Ah, é. O trio salado aqui, né? Eu, o... O Didinho... E o Plic... E o Plic... Eu não vou... Eu não vou... Eu vou dedurar o Dejota porque... Vai, vai que é ele. Eu confio dele, mano. Eu não matei ninguém, eu sou... Eu não sei. Eu, eu, eu tô achando... Ó, o Bruno tá meio esquisito aí. Não sei não. Eu não, não sou eu não, velho. Não sou eu. Assim... Não é... Não é querer mal. É o cara botar lenha na fogueira e tal. Peraí, peraí, peraí. O Dejota, Bruno... Didi e Picolas. Quem tá faltando? É o Croix? É o Croix ali em cima. Eita, porra. Eu tô aqui em cima. Ó, quem tacou o bagulho foi o Picolas. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu tô na morro aqui. Quem tacou a granadinha foi o Picolas. Quem é que tá ali? É o Croix. Só o Croix não tá aqui embaixo. Não, 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 não. Eu que não vou ficar aí. Pra quê, porra? Aí tu pode comprar as naves. Acabou o tempo é nosso. Não, mas aí posso atirar. Um minuto pro assassino se fazer assim. Não, o assassino tá aqui no bolo, cara. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas não sou eu. O Croix, ele tá na... Eu já tinha tirado alguém aqui no maluco já. O Croix, ele era um moto aqui. Eu também não aguento um tiro no idiota, não. Eu teria tirado mesmo porque eu fosse morrer. Então não sou eu, não. Eita. Sou eu não, sou eu não, sou eu não. Aí essa ervilha aí, o Didi tá muito aí. É o Didi, cara. Ó o Croix querendo voltar. Eu também acho que é o Didi. Mano, o Didi matou. Ó o desespero. Ó, ó, ó. É o Didi. Eu vou atirar no Didi desde o começo. É o seguinte, eu vou atirar no Didi, hein. Eu vou atirar no Didi. Ah, então eu vou te matar primeiro. Ó lá, 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 lá. Nossa, eu morrer aqui é o Didi. 100% que é o Didi. Ele tá vindo me matar, eu vou ficar parado. 100%. Pode me matar, mas tem que matar o Croix também. Nossa, mas que jovem. Então não, Didi, não. No Madre, velho. Cara, essa SQS tá fudido, cara. SQS tá fudido, cara. SQS tá fudido. Moleque, eu já tinha dado um tiro aí no meio, muito tranquilo. Eu já tinha dado um tiro no Croix. Se eu fosse terrorista, eu tinha tirado também. Cara, é sério. É sério. Ou é. É o Amaziz ou o Kai, não é? O Bruno não tem essa frieza? Ou será que tem? Eu não. É, perdeu. É o Caio? Era eu, era eu. Caralho, ainda falei que não era ele. Olha que linda. O Caio. Matamos um outro porra. Tu matou quantos aí, Caio? Fez um atentado do mundo. Um, dois, três, quatro. Fez um. Caraca. O Léo morreu? Caralho, o Caio fez uma chacina aqui. O Lava X, tu morreu também? Morri. O Léo morreu, o Léo morreu. O Léo tá falecido aqui. Tá sem lei. Tá sem lei. Peraí, quem tá vivo, gente? Caralho, foi muito bom. Caralho. Caralho. E o Bruno falando pra eu descer. Vou começar a fazer uma chamada, hein. Quem é uma Kree? Tem uma Kree? John Marston. Quem é o John Marston? Eu sou o Jasão. Eu sou o... Eu sou o... Eu sou o Jasão. Saitama. O que é o Jasão? Jason. Ah, o Jason? Caralho. Tem dois Jason? É, que são as três diferenças do Jason. E quem que é o... O John Marston lá? Ah lá, o Cavaco tá aqui. Ah, ele não tá querendo falar. É pra matar o John Marston, hein. Cadê o John Marston? Gostou? Acho que não tem John Marston ou o dele. Ah, mas já tá bom. Caralho. 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 Tu tá do meu lado. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Tu tá do meu lado, Nelson. Não, não, cara. Iiii. Iiii. Rapaz. Cadê o Kree morreu? Morreu. Tá botando todo mundo na bomba? Caralho. Que bomba é essa? Fuxy. Fuxy. Oi. Eu tô achando quem é o TJ, cara. Caralho. Caralho. Não vi nada. Será que é o TJ? É, não sei nem o TJ. É, não sei nem o TJ. Ó, tem eu, dava. O Foxy, o Cavaco e o Sun aqui em live, hein. É o Sun, óbvio. Aham. Vou quebrar vidro, vou quebrar vidro. O Zero tá sabendo muito. Iiii. Tá quebrando vidro. Tá pra entrar na casa. Ó, o Cavaco aqui de 12. Ele tá... Ele tá correndo atrás de chin, hein, cara. É, ele tá... Só que você não deixa a pegada amarela aí. Ó, que que você não deixa a pegada amarela aí. Não, porque tem... Deixa a pegada amarela. Mas ele tá com outra skin do Jason. Ah, tá. Cavaco, você é burro, cara. Eu não tinha visto, filha da... Você não sabe diferenciar uma skin da outra não, caralho? Jason é tudo a mesma reposta. Tudo Jason. Não, porra. Não é tudo Jason. Não? Claro que não. Um é Jason, o outro não é Jason. Hã? Um é o Jason, o outro não é. Hã? Não era o do Jason? Não era gay? Nigga, não era gay. Cavaco, Cavaco. Se eu morrer, o Cavaco, hein. Se eu morrer, o Cavaco. Tá, e aí, Sun, o que que a gente vai fazer? Eu acho que... Morrer o Cavaco. Só tem um treinadorzinho. Ai, também tirou. É ele, meu Cavaco mesmo. É o Cavaco, esse puto. Falei, vagabundo, cara de pau. Não, não tem perdão mais agora. Não tem mais essa de não estragar a vida. Cara, tipo, a boca dele. Ai, esses gritinho do Dava. Caralho, viado. Ele tá embaixo. Tá procurando, tá procurando. Buxou descarga aí, ó. Ai, caralho. É, ele tá aqui em cima, cara. Buxou descarga aqui em cima, cara. Buxou descarga aqui em cima, cara. Como tem se arrombado? Tem algum banheiro. Caralho, Fox, tu é brabo mesmo. Tu entrou ali de sniper dentro do Close Combat? Caralho. Não, não, não. Aí sim. Aí é pro. Quero sangue aí. Aí é pro player. Pro player? Me lembrei que alguém agora não viu. Banheiro fica embaixo, cara. Vocês viram só se surge ele mesmo. Cadê? Cadê o careca? Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui nesse aqui. É que eu tô com poucavinha. Entendesse, entendesse. Porra. Você é um inútil, Cavaco. Caralho, o Cavaco é inútil, mané. Por que, velho? Todo mundo... Ele dá um tiro com quatro negros. É, realmente. Muito burro. Um, é próximo lá.